E aí estão dois dos quatro melhores times do campeonato, Caio. Tá chegando a hora, falta um passinho pra final. Hora de manter os nervos no lugar. Depois de muita espera e ansiedade, chegou a hora da bola rolar, com duas grandes equipes frente a frente. A gente só pode esperar um jogaço, Caio. São dois times de elenco forte e muito bem armados por seus treinadores. A expectativa é a melhor possível. Chegada firme da marcação. Boa tabelinha. Rapaz, esse cara é do outro time, viu? Só pra você saber. Pereira. Recebeu e já passou de volta. Pereira. Dá pra cruzar. Boa bola. Jogou dentro da área. Desviou e saiu. Tocou de volta. Lindo salto pra desviar do carrinho. Direto pro gol. E é gol. Gol! Que isso, o cara pegou de prima, Caio. A jogada inteira foi bonita. O passe, a finalização de primeira, tudo funcionou. Aqui você vê todos os detalhes do gol, por todos os ângulos. Aqui você vê todos os detalhes do gol, por todos os ângulos. Valeu o esforço pra fazer o corte. Valeu o esforço pra fazer o corte. Chegou ajuda por ali. Já pode soltar a bola. Pegou o goleiro, agarrou e não soltou mais. Boa defesa. Boa defesa. Sem rebote. Bom corte ali no meio. Vai levando a bola pro ataque. Ótima tabela por ali. Show de habilidade pra passar de boleiro. Tá sobrando o ombro pra todo lado. O passe era bom. A interceptação foi melhor ainda. Tabela bem feita. Forte e feito. Dá pra puxar um ataque ali pela lateral. A jogada vai saindo. Eles vão tocando a bola. Bola aberta na lateral. Tá livre ali na ponta. Vai cruzar. Mas quanta paciência pra tocar a bola no ataque, hein? Vai pro gol. E aí ele pegou mal na boca. O professor termina o primeiro tempo. Jogo indefinido ainda. 1 a 0 no placar. Primeiro tempo encerrado. O que você espera pro segundo tempo, Caio? O time que tá se classificando vai tentar segurar o resultado, Thiago. Imagino que não vai querer se expor e correr riscos. E aí ele pegou mal na 270 e 없다. Aí ele pegou... Ai, ele significa que não é um problema, tá com Lacan. E aí? É a luz... Entrada. E aí? bola rolando começa a etapa final saiu um dois boa chance para cruzar van der waard cruzou pega o goleiro seria um golaço de cabeça eu achei até que a bola fosse entrar tiago com um cabeceio de olho aberto e com o endereço certo que chegada na raça foi muito bem agora para salvar o time van der waard olhou pra área vai cruzar que lindo lance passe de calcanhar o companheiro já apareceu ali no meio para ajudar a bola se perde depois do desvio é escanteio pode levar perigo caiu ribeiro que já teve seu dia de goleiro quer ver a defesa de novo é difícil jogar embaixo das traves e o tiagão mas ele foi muito bem esse goleirão pega muito e a gente conta a história pra vocês os companheiros vão chegando van der waard tocou de volta maravilha de interceptação no meio recebeu e já passou de volta ganha dividida ganha dividida teve desvio a arbitragem viu ali ó sai a bola é tiro de canto caio ribeiro você concorda com essa substituição aí olha tiago ele tava muito bem no campo e não merecia sair não mas o treinador deve saber o que tá fazendo ele pode ter sentido algum desconforto e o treinador tá tirando o cara só pra ele ser aplaudido caio jogou demais hoje jogou muito que grande atuação tiago mas já parecia meio cansado pode ser por isso que ele tenha substituído saiu a conclusão e entrou gol gol o placar tá igual de novo ele saiu do banco de reservas pra deixar sua marca quer ganhar um lugar no time show de imagens pra você olha a repetição do gol por outro ângulo gol gol Bola passada para o lado. Aí não tem jeito, o juiz apita mesmo, né? Na banheira. Impedimento clamoroso. A culpa foi do jogador que passou a bola. Todo mundo viu que o companheiro dele já estava um pouco adiantado. Interceptação sensacional, era uma bola difícil. Desviou e saiu. Chega na dividida. Tentou a bola enfiada, mas a defesa cortou. Ele se livrou da bola, apresentaço para o adversário. Falta marcada. E é muito perigosa. Aí o jogador vai entrando em campo e parece animado para tirar o empate do placar. E aí E aí E aí E aí Passou, tirando tinta da trave, Kaique Perigo. Falta dali, é quase pênalti pra ele, Thiago. Já tinha gente comemorando no banco. Passou de cabeça, bom lance. Chegamos à marca dos quarenta minutos, faltam cinco. E segurança do goleirão, encaixou a bola. Se algum time quiser pressionar pelo gol da vitória, o momento é agora. Pereira. Disputo intensa pela bola. Belíssimo corte no meio de campo. Fim dos noventa minutos. Tudo igual, vamos pra prorrogação. E segurança do goleirão, encaixou a bola. Ninguém consegue disfarçar o cansaço neste início de prorrogação. Olha o cruzamento. Arriscou. E o dono progressão, compara lá dentro. Gol! E aí o goleiro faz o quê, Caio? Reclama com o travessão. Melhor não reclamar de nada, Thiago. Ele não tinha muito o que fazer nesse lance. E vamos ver o gol por um outro ângulo. Melhor não, Melhor não, vai estar no ano. Pereira. Vai levando a bola para o ataque. Van der Waart. Bom cruzamento. Aparece bem a defesa para cortar o cruzamento. O time toca a bola com paciência. O jogo está parado. O árbitro confirma o impedimento. Essa bola saiu. Vai ser arremesso lateral. Foi bem agora para afastar. Era um lance perigoso. Costa. Tocou de volta. Chegada firme da marcação. A bola rola para os 15 minutos finais dessa partida. Que parece não acabar. Van der Waart. Costa. Ele recebe ajuda. Tentou abrir o jogo. Pereira. Boa jogada ali atrás. Boa jogada ali atrás. Mais oito minutos e vai ser fim de papo na prorrogação. Van der Waart. Faltam seis minutos de jogo na prorrogação. E o estádio virou uma panela de pressão, Caio Ribeiro. Tiagão, a torcida está fazendo a torcida. A torcida está fazendo a parte dela. Agora falta o time aproveitar a chance dentro de campo. O time ganha um lateral por ali. Pereira. 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 E chegam com grandes chances de conquistar esse título. Jogaram muito bem hoje. E a torcida está tendizando alarını. Tira falta a chance de contribuir para a sala que teve a ser febre de reino. Nãoéntia nemissa. Não. Vai lá. Events minutos em seguinte. w Messiname.